Salve, salve galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flamengo Games TV, se você não esquece por favor se inscreva, não deixe de dar seu like, estamos aqui no Intercontinental de Janeiro, Sansei Awakening, Cavaleiro do Zodíaco, e bom, aqui foi isso né, semifinal, semifinal e final, né, top 4 aqui e final. Vamos ver aqui o Virgo Chaka, né, que é aí o representante sul-americano nosso, contra o Fakir, que tá com esse nick aqui escroto aqui, Queen Barbie, faz parte, vamos lá ver como que foi? Então assim, Fakir começou, e mano, Virgo Chaka venceu do Fakir, mano, caramba, e a gente pensou que venceria a final, mano, acabou perdendo pro Grazi, mas também ele ia ser inesperado faturar o Intercontinental, né, o Team Alto que tinha vencido, né, o Lumei YT ali tá com o nome assim por conta do Team Alto que fez homenagem ao Lumei, Twitcher, e é isso, bora ver aí como que foi, beleza? Beleza? Primeira luta entre eles, vamos lá. Primeira luta entre eles, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Isso é bom! É bom! Você não tem gosto de combinar a guerra. Vem! O que é? O que é? O que é? É isso! O que é? O que é? É isso! E a super-pressione! Chega que ele. Wicione! Você está no Tauras – eu acusei-lo-chimando! Para ir na casa! T 구 choose! Titan's Nova! Eisão! Chega queita! Gira! Não… não leva-lo! Uma coisa que você não anda para enfrenta! Vamos suave! Você está no goleiro! Também. Vá, vá! Vá, vá, vá! Vá, vá! 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 um poço. Compute Tapinha contra Gestalt. Bora lá. E aí E aí D é. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Estou a serenade! Sao! O que? Quebra-no! Bilo que está bom! Odo me da! Gamma-no! Era o destino! O kit kept... Você vai se matar! Não, não, não. Devemos! A gente vai se matar! A gente vai se matar! Vamos lá! Vamos lá! Um golpe de ataque! Um golpe de ataque! A gente vai... Isso é o que é a vida! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Ine! Takee! Olha tudo way. Para me encerrar! O que? O marido! No! Kara gaita! вы que они fic失踊! Eles devonemсем para vara со juntas! Somos! De partida Então o Fakir vai fazer 2x1 aqui Com o Gestalt, repetiu a composição E o Virgo Shaka alterou Pesada essa última aí O Fakir tava ganhando Mas o Virgo Shaka virou a partida 1x1 Agora vamos ver Se ligou amor Vou colocar o outro Vou colocar o outro Cortar o seu cabelo? Corta o seu cabelo E aí E aí E aí E aí Depois de você que ir E aí 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 Não é que você não é tão louco, cara! Não, não é? A CIDADE NO BRASIL Não é? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Já era o Fakir ganhou 2 a 1 Vamos para a quarta partida entre eles então A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso foi Hell A CIDADE NO BRASIL Isso foi A CIDADE NO BRASIL Ele vai se tornar para o céu. O que será o seu final? O que é o seu final? Aqui está em que se deixe! Achei! 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 O que é? Achei! Achei! O que é? Para o seu nome! Você vai se enfrentar para o seu nome! Você é uma pessoa! Você vai se descançar e os irmãos do seu nome! Sexta-credita! Guilte! Não é o que você está! Não é o tempo! Vamos lá. Quitou a partida. Vamos lá de novo. Para a última luta então entre eles. Não vimos tanto aí o Looney de Bauru, mas vamos ver a última aí deles. Vamos lá. 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 É o que você está fazendo! Você está no poder! Atena-septor! 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 Quebra! 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 Você está no poder? Você está no poder! Você está no poder! Quebra! Atena-septor! Quebra! Fia! Quebra! Atena! É o... Quebra! Quebra! Isso! O que é o que é o que é o que é o que é? Vá! Aqui é o lugar! Baca. Fica bravinho. Que ultima partida que tivemos então, caraca. Pau a pau ali no ultimo minuto. Pau a pau, mas foi da hora. Aloni contra Aloni que nem foi numa luta contra o Dante. No ultimo Intercontinental no mês passado. Mês retrasado aliás né. Em novembro, dezembro. Novembro, mas foi bem da hora. Espero que vocês tenham curtido aí galerinha. Tamo junto, abraço e até a próxima.